Olá, já percorremos uma grande jornada pelas páginas da Laudato Si. Ainda tem os dois últimos capítulos desta encíclica, onde o Papa Francisco aponta algumas linhas de ação em vista de superarmos aquilo que ele chama de espiral de autodestruição. A partir da espiritualidade da ecologia integral, vejamos então as atitudes e ações que poderão restaurar a nossa casa comum. Nesse capítulo, o Papa vai começar a falar do agir. Fazer o quê? Ele recupera o eixo central da sua encíclica. Clamor da terra, clamor dos pobres. E vai dizer, hoje nossa terra clama. Ela está vivendo uma crise. São várias crises dentro da crise climática. E ele vai pegar um exemplo, que é o aquecimento global. Qual o problema desse aquecimento global? É que nós, seres humanos, dividimos a terra em países, cada qual com seu governo, seu estado soberano, que faz suas políticas. Mas a terra é uma só. Ela não tem divisões. O clima não conhece as divisões. O clima percorre o planeta todo sem respeitar as fronteiras nacionais. De modo que, na hora de resolver um problema como esse, que é o aquecimento global, problema que a terra já tomou consciência em 1992, quando foi feita a Eco 92 no Rio de Janeiro. Ficou claro ali, olha, nós caminhamos por uma crise climática. Vamos fazer alguma coisa. E na hora de fazer alguma coisa, diz o Papa, agora nós temos um problema. É que a redução de gases com efeito estufa requer honestidade, coragem e responsabilidade, sobretudo dos países mais poderosos e mais poluentes. Ou seja, quem polui mais precisa pagar. E quem é mais poderoso tem maior responsabilidade. E aí vem, é que quem polui mais é quem vem já poluindo há mais de 200 anos, que foi a queima de combustíveis fósseis, gerando energia para a industrialização. Os países que começaram a industrializar mais tarde, como é o caso do Brasil, ou da China, ou da Índia, dizem, ei, mas se vocês ricos já estão poluindo há tanto tempo, por que nós também não podemos poluir um pouquinho para nos industrializarmos? Ou então, se não podemos mais poluir, que a gente ganhe uma compensação financeira? Paguem a gente, nos paguem e vamos manter a floresta. Agora vamos querer caro para manter uma floresta de pé. E como é que nós vamos então sair desse impasse? O Papa reconhece que a questão não é fácil, que é muito complicada. Tanto assim que ele nos pede, vamos, temos que rezar. Rezar para que Deus nos ilumine. E nos ilumine para quê? A primeira questão é conscientizar, tomar consciência da gravidade do problema. E essa encíclica é um excelente instrumento de conscientização. Segundo, começar a nos organizarmos desde a base, agindo localmente, para influenciar nos nossos governos, para que eles mudem a sua posição nas negociações internacionais. Que não vejam apenas a defesa das suas empresas, mas vejam a defesa dos pobres e da vida do planeta. O Papa retoma então, uma ideia que já vem de João XXIII, retomada por Bento XVI. A necessidade de uma autoridade política mundial. Uma autoridade capaz de influenciar sobre os países, e sobre as empresas, e sobre os organismos mundiais. Então, desde a base nas suas organizações populares, até a cúpula do mundo, que seria essa autoridade política mundial, nós devemos ter uma política externa controlada por uma diplomacia, ele usa essa expressão, uma diplomacia, que não cuide apenas dos interesses das empresas, mas principalmente da vida da terra e da vida dos pobres nessa terra. Há vencedores e vencidos entre todos os países, onde se devem identificar as diferentes responsabilidades. Esse que diz o Papa, nos faz lembrar as cenas que ainda estão em nosso coração, em nossos olhos, as cenas, talvez, do pior desastre mineiro que tivemos na história do Brasil, em Mariana, Minas Gerais. Lá, a irresponsabilidade das empresas e também o papel ausente do Estado na fiscalização, mostraram aquilo que a Laudato Si quer negar, aquilo que ela quer evitar que se repita em outras ocasiões. A lógica das empresas é a lógica da acumulação do lucro, a lógica da redução dos custos, mesmo colocando em perigo a vida do trabalhador, a vida das comunidades. A lógica dos Estados é a lógica de aumentar os investimentos, facilitar, flexibilizar as leis, conseguir benefícios em curto prazo com interesses eleitorais. Agora, a lógica de que o Papa nos fala é uma política de grandes visões, uma política que olha para longe, de continuidade, de largos horizontes. Não por acaso o Papa Francisco está sendo reconhecido, talvez, como o único estadista ainda em atividade. É uma política onde o Estado recupere o seu protagonismo, acima da economia, estabelecendo políticas sociais inclusivas e participativas. É uma política, diz o Papa, onde a comunidade, a pessoa, possa promover iniciativas locais, no eixo da energia, da matriz energética de transporte, do consumo, da redução da poluição, de iniciativas para a agricultura familiar mais participativas, onde as pessoas das comunidades sejam reconhecidas como reais poetas sociais, aqueles que produzem e criam, e depois vinculam o Estado a exercitar políticas mais abrangentes a partir das suas intuições. A lógica neoliberal diz que o mercado deve ser o único critério, nada deve intervir no mercado. Para combater essa soberba, arrogância, até uma certa idolatria no mercado, é preciso ações políticas. Nisso o Papa também coloca muito bem. Um dos grandes problemas de hoje é achar que a economia não deve estar dialogando com a política, ou não deve ser limitado, influenciado e também, de uma certa forma, até dirigido. Então, a vontade da população, da sociedade, ela se manifesta através da política, e aí a tensão entre a política e a economia, entre o mercado e o Estado, deve voltar como algo positivo na sociedade, só assim poderemos ter certo controle a essa voracidade irracional do mercado hoje, que gera problemas naturais e ambientais e problemas sociais. Hoje, diz o Papa, alguns setores econômicos exercem mais poder do que os próprios Estados. Mas não se pode justificar uma economia sem política, porque seria incapaz de promover outra lógica para governar os vários aspectos da crise atual. O que entendemos por política? Porque a política, ela abrange toda a dimensão da vida. Desde a ação que a pessoa está desenvolvendo no bairro, desde uma ocupação para defender o direito à moradia de uma terra que está ali sem uso, no sindicato, agora os vários grupos no Fórum Social Mundial, a Marcha das Mulheres, a política também na forma de exercício do voto. A consequência de escolher bem os nossos governantes, de pensar, de refletir sobre o compromisso que cada pessoa tem na política, é fundamental. Tem que acompanhar, tem que fiscalizar, cobrar e continuar no exercício da política, pensando em juntar as pessoas cada vez mais para construir força para a mudança da sociedade. Essa é a grande mensagem, mudar através da atuação política. Pensando no bem comum, Francisco diz que a política e a economia em diálogo devem colocar-se a serviço da vida e que os saberes da ciência comunguem com a sabedoria das tradições religiosas. A Igreja aprecia a contribuição do estudo e das aplicações da biologia molecular, da genética, mas isso não deve levar a uma indiscriminada manipulação genética que ignore os efeitos negativos destas intervenções. Não há nenhuma incompatibilidade entre ciência e religião aqui. Há um reconhecimento do valor, mas é tão importante esse chamado de atenção que a gente não deixa esse poder que a gente tem todo tomar conta da gente, que a gente consiga se segurar e usar esse poder para o bem da humanidade, para o bem da nossa terra. Há textos muito lindos aqui nessa encíclica do Papa. O pedaço que ele diz assim, os textos religiosos clássicos podem oferecer um significado para todas as épocas. Possui uma força motivadora que abre sempre novos horizontes. e às vezes as pessoas acham que os textos são antigos, que estão fora de moda, mas é preciso relos, reler de novo. A palavra religião tem esse sentido, releger e ler de novo e ler com a ótica da nossa época. Falamos também de ética. Esta ética que está dentro das tradições espirituais, mas que vai além das tradições espirituais. Há muitas pessoas ateias e que são perfeitamente éticas. Como é que nós as incluímos? O que eu acho mais bonito nesta encíclica é que o Papa fala a partir do coração. Ele não está falando apenas de conceitos e de ideias. E ele até tem um trecho que também acho muito importante, que ele termina aqui dizendo A gravidade da crise ecológica obriga-nos a todos a pensar no bem comum e a prosseguir pelo caminho do diálogo, que requer paciência, assese e generosidade. Lembramos-nos sempre que a realidade é superior à ideia. Por isso este trabalho é importante e pertinente à nossa época. Neste cuidado ao nosso corpo comum. Eu chamo a Terra, o planeta e a vida como o nosso corpo comum, não apenas a casa, mas é a nossa vida. E quando percebemos isto, percebemos que estamos interligados, intercomunicando a tudo e a todos, a todas as formas de vida, vai surgir internamente, de dentro de cada criatura, um sentimento ético, de respeito, de querer o bem e de cuidar. Porque o outro sou eu. A vida da Terra é a minha vida. E por isso eu a quero bem e eu a cuido bem. Que assim seja. O Papa reconhece que muitas ações já estão acontecendo em favor da casa comum. Algumas delas nós vemos na TV, em reportagens, e muitas outras acontecem no silêncio, no anonimato das ações de pessoas de boa vontade. E você? Sua família? Sua comunidade? Nós? Em que estamos contribuindo para o bem viver e o bem estar de nossa casa comum? O diálogo na escola e na família Entre povos, culturas, religiões Os saberes da ciência, da política Na fé da economia em comunhão O cuidado pelo eu e pelo tu Pela nossa ecologia integral O cultivo do amor de São Francisco Feito solidariedade universal Porque tudo está Tudo está interligado Como se fôssemos um Tudo está interligado Nesta casa comum Oh, oh 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 A CIDADE NO BRASIL